Fala galerinha, professor Natan Gama passando aqui mais uma vez com mais uma questão do Enem 2020. Nós temos aí visualizado a questão 140 da prova rosa, prova de matemática, a primeira aplicação. E vem aí justamente uma questãozinha exatamente de estatística, falando sobre média. Detalhe, pessoal, já tem acontecido nos últimos vestibulares, tanto em 2019 como 2018, esse mesmo estilo de questão. Então acompanha comigo aí a resolução que nós vamos aqui resolver, tudo bem? O que ele fala aí? Um técnico do time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para no mínimo 1,99. Detalhe, pessoal, ele deixa bem claro aqui para você já o valor da média desse time. Ele tem uma estatura média de 1,93 e ele quer subir para 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores, você já tem aqui a quantidade de jogadores que fazem parte da sua equipe, ele irá substituir os 4 mais baixos que tem essas alturas aqui. Ele vai substituir essa galerinha aqui para justamente contratar um novo jogador. Natan, só com essa informação que vocês estão visualizando aí, pessoal, o que você já pode pegar aqui? Eu posso dizer o seguinte, que a soma dos 15 atletas, vou botar assim, S15, a soma dos 15 atletas dividido aqui por 15 me oferece uma média atualmente de quanto? 1,93, beleza? É uma informação que você já pode aí pegar logo de primeira. Natan, quer dizer que se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu já consigo descobrir quanto é o total dos 15 atletas juntos? Sim, pessoal. Então, basta você fazer a multiplicação aqui meio pelos extremos, você vai chegar a um total de 28,95, beleza? Essa daqui é justamente o total dos 15 atletas. O que vai acontecer aí, pessoal, de acordo com o texto? Ele diz, pessoal, que vai pegar esses 15 atletas e vai retirar esses 4 jogadores. Natan, se tu somar, pessoal, esses 4 jogadores aí, 1,78, vou até colocar aqui, 1,78, mais 1,82, mais 1,84, mais 1,86, Se você juntar esses 4 carinhas aqui, pessoal, vai dar exatamente 7,3, ou seja, 7 metros e 30 centímetros. Então, Natan, o que tu vai fazer? Eu vou diminuir daquele total ali, ó. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou tirar daqui os 7,3 para ver quanto é que vai restar. Só que, de acordo com o texto, ele diz, ó, o técnico vai contratar um novo jogador que tem 2,02 metros. Então, eu tiro os 4, que deu 7,3, e acrescento aqui o novo jogador, que é 2,02. Natan, quanto é que vai ser exatamente o meu total na hora que eu fizer aí, no caso, essa minha subtração, né, e depois essa soma. Pessoal, se você somar, subtrair, né, e somar, eu vou ter um total aqui, no caso, de justamente 23 metros, ponto 67. Essa daqui, pessoal, é justamente agora os meus 11, né, 12 jogadores. Ele tinha 15, tirou 4 e acrescentou 1, né, então agora eu tenho 12 jogadores, beleza? Natan, o que que vai acontecer agora? Os outros 3 que ele ainda precisa contratar, lembrando, ó, ele tirou 4, acrescentou 1, então tá faltando ainda 3, né? Os outros 3 que ele precisa acrescentar para contratar, né, devem satisfazer a sua necessidade. Natan, qual é a necessidade desse técnico? Manter, ó, a nossa média nova em 1,99. Ah, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar a soma desses 12 que eu tenho, que é 23,67, e vou somar com os outros 3 que vão chegar. Natan, esses 3 eu preciso chamar x, y, z, já que eu não sei quem são. Pessoal, ele não quer saber quanto é cada um individual. Eu só preciso saber essa soma dos 3. Eu vou chamar, pessoal, de x os 3 juntos. Natan, então, quer dizer que se eu pegar os 12 mais os 3, que é justamente esse x, e dividir por 15, porque agora nós teremos novamente os 15, tem que ter exatamente 1,99, que é a média que ele tanto deseja. Aí, pessoal, a perguntinha tá justamente aí nessa situação. Eu vou descobrir qual é a soma dos 3. Natan, meio pelos extremos. O que que a gente vai ter aqui exatamente? Eu vou colocar aqui ao lado, ó. Eu vou ter 23,67 mais x, igual a esse 15, passa pro outro lado multiplicando. Pessoal, na hora que eu passo pro outro lado multiplicando, vai dar 29,85. Então, os 3, que é x, é subtraindo, né, 29,85 menos 23,67. Essa minha subtraçãozinha, pessoal, me oferece exatamente 6,18. Então, o que que isso significa? Que os 3 atletas juntos medem, aí, no caso, 6 metros e 18 centímetros. Aí, olha o comando da minha questão, qual deve ser a média mínima das estaturas em metros que ele deverá fixar para o grupo dos outros, dos novos 3, né, aqui, ó, jogadores. Natan, ele tá pedindo o seguinte, desse grupo de 3 jogadores, ele quer saber qual é a média desses 3. Pessoal, eu não acabei de descobrir que o meu atleta, os meus atletas, né, ó, eles têm que ter um total de 6,18. Então, já que ele tá querendo saber exatamente quanto é a minha média desses 3 atletas, então, o que que eu vou fazer, ó, eu vou pegar justamente, colocar aqui de pretinho, ó, eu vou pegar esses 6,18, não são 3 atletas, né? Eu vou pegar e vou dividir para 3. Isso aqui é a minha média, né, ó, dos 3 atletas. Pessoal, quando eu faço essa divisãozinha, 6,18 dividido para 3, dá exatamente 2,06, que é o meu item D aqui que tá aparecendo para vocês. Uma questãozinha aí bem bacana, como vocês conseguiram visualizar, né, uma questãozinha um pouco trabalhosa, mas, enfim, é uma questão super importante na tua jornada de aprovação, uma questão aí bem bacana do Enem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução, te aguardo nos próximos vídeos e aquele abraço de sempre, tá bom? Segue aqui o canal Dica do Gama e vem mais questões por aí. Valeu, um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!